Fala galera, beleza? Hoje nós estamos aqui com 7 Days to Die, jogo fantástico. Imagina que você pegou praticamente aí 4 jogos e jogou num liquidificador. Você pegou o The Forest, você pegou o Project Zomboid, você pegou Dying Light e você pegou um que vocês vão me xingar se eu comparar, mas Minecraft. Jogou tudo dentro do liquidificador, bateu e jogou o Oroist também. Basicamente um jogo de sobrevivência que você tem ali 7 dias para construir a sua base, o mais forte possível. Ao longo desses 7 dias tudo vai acontecendo. De dia o zumbi está mais tranquilinho, de noite o zumbi corre, o zumbi fica mais feroz. E no sétimo dia, na sétima noite o céu fica todo vermelho e os zumbis eles veem que vem com uma fúria insana para cima de você, arrebenta sua base, mas se você sobrevive até a virada do dia, beleza, tranquilo. A pegada aqui é você sobreviver dia após dia e na sétima noite sempre vai ser a noite mais feroz. Essa aqui é a tela inicial, vamos colocar aqui um novo jogo, vou começar bem do início aqui com vocês. Os personagens tem uns bugzinhos porque essa versão aqui que está rodando é a versão ainda de Play 4 e Xbox One. Esse jogo foi produzido pela FanPimps. Oi, eu sou a Martha Harms e eu sou a voz da Trader Gen. A FanPimps é um pequeno estúdio norte-americano que surgiu no final de 2012 e como eles dizem no site deles, somos experientes demais para nos chamarmos de indies, mas ainda pequenos o suficiente para fazer coisas inovadoras e às vezes arriscadas que os estúdios AAA têm medo de tentar. Nosso objetivo é criar uma experiência de jogo duradoura que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar. Desde o começo foi produzido pela FanPimps para PC. E os direitos de venda para os consoles, a publisher para consoles foi a Telltale, aquela mesma que faliu, que foi famosa pela Telltale's Walking Dead e Telltale's Wolf Among Us. Então aqui a gente ainda está vendo uma versão bem antiga, porque até pouco tempo atrás a FanPimps não tinha conseguido ainda o direito de volta de publicar para consoles. Então no PC esse jogo já foi muito bem atualizado. Aqui nos consoles ele ainda está uma versão bem antiguinha, se eu não me engano é a Alpha 15 de 2016, 2017. E de lá para cá não teve mais nenhuma atualização. Então o gráfico é meio tosco como vocês estão vendo aqui, os modelos de personagens são bem gráficos de Play 3 ainda, Play 2. Essa versão aqui é a versão que vai continuar rodando no Play 4 e no Xbox One mesmo após o lançamento da atualização. Vamos lançar aqui um jogo aleatório. Agora há pouco a gente nasceu na neve e a gente nasceu bem na frente da loja, do mercador, que é um dos objetivos do jogo. É chegar no mercado e a gente nasceu bem na frente dele. Bom, nascemos de novo. Aqui o começo do jogo, tutorialzinho básico, essas missões iniciais, elas nos orientam aqui a construir coisas. Vamos lá, uma dica aqui ó, tudo que vocês forem vendo vai pegando logo no começo do jogo. Nossa primeira missão ali é construir uma cama. Nosso personagem ele começa totalmente sem roupa, sem nada, sem item nenhum. Só suprimentos básicos ali, água, comida e uma tocha. A gente coleta 20 fibras e com essas 20 fibras, ó, isso aqui é muito importante. Ninho, ninho de pássaro. Toda vez que vocês virem ninho de pássaro já vai e pega tudo que for possível. Olha, uma mochila em decomposição. Aqui um zumbi. Olha, o loot tá bom aqui. Pedras, essas coisinhas, já vai pegando tudo. Ó, a gente já consegue construir a nossa cama que a gente já pegou 20 fibras. É que eu sou compulsivo por ir pegando, lootando tudo que tá na minha frente. Pegar só mais essa pedra, só mais essa fibra e só mais essa fibra. Mais essa aqui e mais essa aqui, que a gente vai precisar. Então a gente vem aqui, dá um quadrado. A gente vem aqui e constrói a nossa cama. Pronto. Aí ele pede pra nós colocarmos a cama em algum lugar. A gente vai colocar a cama aqui dentro dessa casa abandonada. De início a gente vai usar essa casa. Tem algumas estratégias pro começo do jogo. Tipo, sai correndo, tenta encontrar a cidade, mas comigo nunca deu muito certo, viu? Sai correndo e procura a cidade. Aí você chega na cidade sem nada. Mas é uma das estratégias possíveis. Ó, tá pedindo pra gente reunir madeira, reunir pedras. Pra gente construir o nosso machado de pedra. Então a gente vai pegar aqui, ó. Pedra. A gente precisa de madeira. Ó, mais pedra aqui. Madeira, madeira, madeira. Pedra. Dá uns murros aí, ó. Ó, conseguimos. O que a gente precisava pra construir aqui o nosso Stone Axe. Construiu. Ele aparece aqui. Vamos arrumar esse inventário. Uma das dicas aqui que eu posso dar pra vocês é arrumar o inventário. Deixar ele bem funcional. Aqui a gente vai colocar o arco e a gente vai colocar o porrete, o bastão. Vai pegando fibra que ele tá pedindo agora nessa missão aí, ó. Pegar, coletar fibra. Pra que com essa fibra, a gente vai construir a nossa roupa. Basicamente, a gente vai vir aqui, ó. No menu de crafting na roupa. A gente vai construir a luva. O gorro. A calça. A camisa. E o sapato. E a gente vem aqui no menu do personagem. E a gente vai dando o R3 que ele vai atribuindo ao espaço já, ó. Calça. Olha, a gente tá do lado do cenário de floresta. Isso é bom. Porque às vezes a gente acha uma coisa no cenário de, no bioma de neve e não acha no bioma de floresta. O jogo, ele tem vários biomas. Esse aqui é o bioma da neve. Ali é o bioma da floresta. Também tem o deserto. E tem um outro bioma que ele é todo destruído. Ele é todo, ele é todo chamuscado. Ó, tá pedindo pra gente craftar agora um Wooden Club. Que é um bastão. Vai ser a nossa primeira arma do jogo. Wooden Club. Aqui, a gente crafta. A gente deixa aqui. Beleza. E vai pedir agora pra gente coletar pena. A gente já coletou madeira e pedra. A gente já coletou. Então, a gente já vai fabricar ali, ó. Craftar. Craftar o arco. E craftar flecha. A gente vem aqui, ó. E crafta o máximo possível. 16 flechas. Isso é bom. 16 flechas já ajuda bastante. A gente gasta aí de 3 até 6 flechas pra matar um zumbi normalmente. Ó. Craftar. Wooden Frame. Ele tá pedindo. Tá pedindo pra craftar 3 Wooden Frames. Wooden Frame é esse aqui, ó. Craftar 3. Vou craftar até um pouco mais. Vou craftar uns 10 aqui. E fazer o upgrade deles também. A gente já construiu os 3 Wooden Frames. E agora a gente precisa posicioná-los e fazer um upgrade neles. É o que a gente vai fazer agora. Fazer o seguinte. A gente vai reforçar isso aqui, ó. Colocar esses Wooden Frames aqui. Aqui. E aqui. Que a gente já cumpre aquela missão ali, ó. E faz o upgrade neles também. Que quase não tá dando pra enxergar nada aqui. Agora ele vai pedir pra gente fazer um Campfire. Tá muito deteriorado esse pedaço aqui da casa. Então a gente quebra. E constrói direito. Constrói assim, ó. Já faz o upgrade. Porque daqui a pouco os zumbis eles vão chegar em peso. E a gente tem que estar com a casa bem protegida. Ó a porta aberta aqui. Ó. Colocar aqueles spikes aqui embaixo, ó. Tenho dois. Colocar aqui. Pelo menos uma primeira proteção. Pro zumbi que quiser subir aqui. Ó. Então tá fortificado aqui. A gente entra. A gente tranca a porta. A gente constrói a nossa Campfire também. Porque é uma das missões. Agora do começo. Faz um craft. Ó. Dez horas da noite. É agora que os zumbis eles saem. E a gente vai colocar a nossa Campfire aqui. A gente seleciona a nossa Campfire. A nossa fogueira. Que ela já tá construída aqui. A gente coloca em qualquer lugar. Pode ser aqui. Pronto. A gente cumpriu as nossas oito tarefas básicas do começo do jogo. Aí ele vem aqui. Uma nova missão. Ir para o acampamento. E localizar o mercador. Bom trabalho sobrevivente. Você provou ser capaz com muito potencial. Nós marcamos no seu mapa. A localização mais próxima do White River. Outpost. Lá você vai poder encontrar o mercador. Com quem você vai poder comprar e vender bens. E você vai poder negociar bens com nossos cidadãos. Amigáveis. Bem-vindo a bordo. Noah. Continue. Pronto. Agora é o momento que a gente fica pianinho aqui dentro. Essa primeira noite foi tranquila. Então o que a gente precisa fazer aqui em diante. É a gente prossegue viagem. Procurando naquele bioma da floresta. A gente procura cidades. Porque nas cidades que a gente vai conseguir panela. E a gente vai conseguir mais itens. Para ir equipando cada vez mais o nosso personagem. Para depois a gente pegar o rumo ao acampamento White River. E daí em diante a gente ir upando cada vez mais o personagem. Beleza? Esse foi o nosso tutorial. Espero em breve trazer aqui a versão 1.0. Que vai estar animal essa versão 1.0. Curte e compartilhe o vídeo. Não custa nada. Beleza? Se quiser saber mais sobre esse microfone. Sobre esse monitor. Tem vídeos no canal aí. Valeu. É nóis. Tchau.